Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os vilões em filmes de super-herói que agiram como heróis. Lembrando que eu fiz o reverso que vai estar na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Os Mandias de Watchmen. É complicado dizer o que o Os Mandias é, porque como qualquer personagem de Watchmen, ele não é preto nem branco, ele é um grande tom de cinza, porque ele tem atitudes benignas, mas ao mesmo tempo ele tem falhas, erra, e ao mesmo tempo que deve ser louvado, ele deve ser questionado, porque o grande plano dele foi destruir e matar um monte de pessoas para criar um inimigo em comum para impedir a guerra. E se você parar pra pensar, de certa forma ele trouxe paz mundial, entre muitas aspas. Claro, ele matou uma cacetada de pessoas, mas assim, sacrificar vidas para preservar outras vidas é... é complicado. Thanos de Vingadores Guerra Infinita. Não, eu não vou mencionar o plano dele de destruir metade da população do universo só pra preservar os recursos, em vez de dobrar os recursos ou dobrar o tamanho dos planetas, mas o que eu quero dizer é que o plano dele eliminar metade da população do universo tinha uma mensagem subliminar por trás, porque ele ficava dizendo, eu estou salvando vocês, vocês não entendem, eu estou salvando vocês, vocês não sabem o que eu sei. Mas o filme dos Eternos fica revelado que até que é verdade, ele estava tentando salvar as pessoas, porque os Celestiais, eles plantam sementes nos planetas, mandam os Eternos destruir os Deviantes para que a população de um planeta alcança um número X de pessoas para que o Celestial despete e destrua o planeta, que por consequência mata a população inteira, ou seja, Thanos estava tentando salvar todo mundo da ameaça dos Celestiais. Coringa em Coringa, não, ele não foi um herói matando aqueles babacas lá do Thomas Wayne, ou ainda por cima matando o Murray, não, ele acabou sendo um herói naquela cena que ele está no metrô e vê uma mulher sendo importunada por um bando de babacas, e ele involuntariamente começa a rir por causa da doença dele, e essa risada distrai os babacas permitindo que a mulher fugisse. Então, querendo ou não, ele foi uma espécie de herói, entre muitas aspas. Killmonger de Pantera Negra, apesar de ter um discurso bem inválido, ele continua sendo um vilão, mas tem um momento que ele foi um herói, em que ele matou o Ulysses Klau, e você deve estar dizendo, ah, onde foi que isso é um herói? O Ulysses Klau estava traficando o Vibranium. Então, de certa forma, ele matando o Ulysses Klau, ele impede o tráfico de Vibranium por um tempo. Mulher e Gato de Batman Retorno Existe uma pequena cena que ela age como uma heroína, em que ela salva uma mulher de ser atacada por um homem, e ela acaba meio que matando o cara. Magneto X-Men de hoje, um futuro esquecido. Com a ameaça do Sentinela, Magneto se viu forçado a se juntar com seu ex-amigo, Charles Xavier, e ele acabou agindo como um herói, tentando ganhar tempo para que Wolverine viaje para o passado, e tente impedir o futuro que é agora. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, inscreva-se, se inscreva-se e vire aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o like, caso gostem dos meus estacionais. Tchau.